Eu agradeço muitíssimo o convite, espero ter uma conversa de aproximadamente uma hora com vocês. E para mim, eu realmente me sinto honrado. Acho que em 2012 ou 2011 eu falei um pouco sobre diabetes, que é uma das áreas de estudo no Laboratório de Fisiopatologia do Exercício, que é onde eu trabalho no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. E juntamente com diabetes eu também estudo doenças cardiovasculares, principalmente hipertensão arterial. Então até a gente vai discutir alguma coisinha aqui de diabetes, mas só do ponto de vista de exemplo. A gente vai falar um pouco mais sobre diabetes num simpósio que também é coordenado pelo professor Felipe Carpes, que vai ter em outubro em Caxias do Sul, que é o simpósio de neuromecânica aplicada. Para mim, não é porque eu estou participando, mas para mim é o melhor evento brasileiro na área do exercício no ano de 2014 no Brasil. Então já fico convite a todos. Eu certamente estaria lá como ouvinte se não fosse também participar como um conferencista. Então assim, o tema de hoje é a prática baseada em evidência. A gente vai tentar discutir um pouco essa influência das redes sociais, hoje em dia de uma informação muito forte que surge de uma forma também muito rápida pela internet. Acima de tudo, a informação via internet. Até alguns detalhes de artigos científicos. A abordagem não é uma abordagem específica para diferentes condições, mas ela é uma abordagem um pouco mais geral, um pouco mais instrutiva do ponto de vista de como olhar, tratar as evidências e até interagir com colegas da área. Então fiquem à vontade para perguntar tudo o que vocês tiverem interesse e o que eu conseguir responder ao final, certamente eu farei. O Filipe comentou também do Evidência Saúde. O Evidência Saúde é um projeto que nós temos desde 2010 de educação continuada. Tem um site que é evidenciasaúde.com.br e também é um suporte, um suporte para conhecer, para estudar algumas evidências, principalmente na área do exercício, que é a área que nós temos mais experiência. Mas o projeto é aberto a quem queira se envolver, principalmente profissionais de outras áreas. Nessa terça-feira nós vamos ter duas nutricionistas falando ao vivo no site, uma atividade que inclusive o professor Filipe Carpes já participou conosco também. E muito similar a essa daqui, que na verdade foi um exemplo, um modelo, para que nós criássemos uma atualização online também no Evidência Saúde. Mas então fica o convite, quem quiser depois pode dar uma olhada no nosso site, nossa página e também participar das discussões. Bom, falando de prática baseada em evidência, e começando de fato aqui a nossa conversa de sábado, isso é um termo que começou na área da medicina, com a medicina baseada em evidências, a EBM, a sigla em inglês, Evidence Based Medicine. Mas algumas outras áreas, a odontologia e principalmente a enfermagem, a enfermagem é muito forte, principalmente no continente, nos Estados Unidos, no hemisfério norte aqui da nossa América, é muito forte nessa área de estatística e de evidências. Então isso começou a se estruturar como prática baseada em evidência. e inclui quatro pilares importantes, que um é a experiência, é a prática clínica, e aí clínica a gente está falando de questões aplicadas, não necessariamente precisa ser num ambiente clínico, pode ser, por exemplo, num ambiente de treinamento. Então clínica aqui se entende como campo. Então a prática de campo, que é esse primeiro itemzinho que vocês observam aqui, ela é um dos eixos da prática baseada em evidência. E depois eu vou abordar um pouquinho mais isso, que na minha opinião é um dos aspectos que torna bastante difícil uma prática baseada em evidência 100% das vezes. Uma outra questão, também central, na prática baseada em evidência é a evidência científica. Aquela evidência que deriva da pesquisa científica. E aqui uma diferença chave é que a prática baseada em evidência não é prática baseada em pesquisa. São coisas diferentes. Depois a gente também vai abordar um pouco mais isso. O que se vê muito hoje em dia é uma prática baseada em pesquisa. Que eu acho que é uma coisa até boa. Mas não é necessariamente prática baseada em evidência. E pode, em algumas vezes, ter bastante diferença em relação à prática baseada em evidência. Uma outra questão muito importante são os recursos. É contextualizar a experiência de campo e as evidências disponíveis dentro dos recursos possíveis para que aquilo ali seja realmente aplicado. Esses recursos seriam tanto recursos logísticos, de infraestrutura, por exemplo, até recursos pessoais, recursos cognitivos, recursos financeiros das pessoas. Das pessoas que vão estar sendo a nossa unidade de intervenção com uma prática baseada em evidência. E a última é uma coisa que antes era bastante renegada na medicina há 50, 40, 50 anos, que é a preferência dos pacientes. Hoje em dia isso, na medicina, é algo muito presente e faz parte da decisão terapêutica. Assim como faz parte, consequentemente, da prática baseada em evidências quando vai se fazer uma terapêutica. Então, esses são os quatro eixos principais. Se a gente quisesse definir isso só de um ponto de vista mais formal, é o processo, a prática baseada em evidência é o processo pelos quais os profissionais de saúde fazem decisões clínicas, usando a melhor evidência disponível, a experiência clínica de campo e as preferências dos pacientes num contexto dos recursos disponíveis. Então, a gente tem aqui as quatro palavras pilares, ali em cima está a imagem, que a gente tem que prestar atenção quando se quer fazer uma prática baseada em evidência. Essa é uma definição de 1998, numa revista de enfermagem, como eu tinha dito, uma das áreas que desenvolveram bastante a prática baseada em evidência. E a prática baseada em evidência começou a ser discutida ali em 1992, só para dar um aspecto histórico. E em 1998 teve essa revisão importante aqui, da doutora Alba de Censo. E em 2000, o professor David Sack, de Boston, publicou um livro de medicina baseada em evidência, que também é uma importante fonte para diferentes profissionais da saúde. Bom, seguindo a nossa conversa, tentando desenvolver um pouco mais como realmente conduzir uma prática baseada em evidência, aqui tem um roteiro simples, um roteiro simples fornecido por diferentes instituições. Aqui eu coloquei duas fontes, duas fontes online, que vocês já podem depois acessar e dar uma conferida mais detalhada nesses tópicos. Mas como começar a prática baseada em evidência? O primeiro passo é uma avaliação, é um conhecimento do cliente. E aqui eu usei cliente, embora não seja a minha predileção, eu gosto de falar aluno, porque eu sou professor de educação física, mas talvez a gente possa estar aqui falando com um fisioterapeuta também, que vai ter paciente, um médico, ou outros cenários. Então assim, eu usei cliente como nosso usuário. E a gente vai ter essa avaliação do cliente para conhecer as necessidades. Na prática baseada em evidência, se conhece as necessidades com perguntas bastante focadas, com perguntas específicas. Porque precisa-se criar necessidades específicas para se buscar a evidência. Com perguntas genéricas, não se consegue definir qual a necessidade primária. E também dificulta muito a busca da melhor evidência. Então depois a gente também vai desenvolver um pouquinho mais essa busca de evidência. O terceiro passo, conhecendo essas necessidades, seria realmente buscar as melhores evidências, analisar isso criticamente. E aí um conhecimento de epidemiologia, de metodologia da pesquisa é necessário. Então a prática baseada em evidência não é uma questão simples, porque envolve conhecimentos subjacentes que já devem existir. Então por isso que não é tão simples assim. O quinto, e um passo chave, é realmente fazer a decisão. Aqui a gente vai falar normalmente mais de decisão terapêutica. Mas essa decisão terapêutica a gente pode expandir, para não ficar exatamente só nesse termo de terapia. Aqui a gente está falando de decisão inclusive relacionada ao esporte. Certamente agora na Copa do Mundo, nosso evento mais recente, grande evento esportivo mais recente. Certamente as comissões técnicas tiveram que fazer decisões, provavelmente por algumas questões técnicas, em algumas comissões técnicas por questões também científicas, mas eles tiveram que fazer decisões. E aqui nada muda, também seria uma decisão de intervenção com o que fazer dos atletas, com o time a partir dali. Seis, que com atletas não tem muito, com atletas a questão é um pouco mais unidirecional, a aceitação e a capacidade de realizar as coisas é muito grande. Mas com clientes, com pessoas normais, vamos dizer assim, existe uma orientação e uma necessidade de conversar das preferências, das possibilidades do paciente seguir aquela nossa decisão. E sete, muito pouco, muito pouco realizado, principalmente no campo que eu atuo, que é da educação física, é a avaliação de desempenho. Normalmente, nós vemos a proposição de práticas, mas sem uma avaliação de desempenho. E aqui eu não estou só avaliando o desempenho de eficácia, propor uma intervenção para perda de peso, e ver se na minha academia, no meu clube, na minha clínica, o maior percentual de pessoas realmente vai ter uma queda de peso. mas é também o quanto de custo, o quanto de tempo, o quanto de custo financeiro, o quanto de tempo isso envolve. Então, o acompanhamento desse desempenho é algo que, na minha opinião, a gente tem que começar a desenvolver, a implementar, porque são poucas as ferramentas que possibilitam a gente ter uma análise de desempenho na nossa prática. Isso aí eu estou mais no campo da educação física, no campo da medicina, em grandes hospitais, por exemplo, de acordo com escolhas administrativas, escolhas clínicas, rotinas clínicas, há o acompanhamento de desempenho para ver, por exemplo, se aumenta, se reduz o tempo de internação, se reduz um pouco de custo, se aumenta a sobrevida dos pacientes, se eles ficam mais tempo sem necessitar de reinternações e coisas do gênero. Então, a partir daí, uma orientação que a gente pode fornecer das competências primárias muito resumidas para se fazer prática baseada em evidência é saber perguntar, saber perguntar tanto para o indivíduo, mas saber se auto-perguntar também por que nós estamos fazendo aquela escolha, qual é a evidência, e aí a evidência científica que justifica a minha prática. Lembrando, somente ter uma evidência por trás da minha prática não significa que eu esteja fazendo uma prática baseada em evidência, porque a prática baseada em evidência, ela necessita da melhor evidência ou das melhores evidências disponíveis e associadas aos recursos também disponíveis. Isso nos faz pensar de forma crítica, e esse é um exercício que, infelizmente, mas felizmente também, não tem um curso, um único curso, uma única disciplina que vai fazer nós pensarmos de forma crítica. Nós temos que estar sempre aprendendo, sempre estudando, porque, primeiro, que as coisas mudam, e, segundo, que os assuntos que nós vamos ter que pensar de forma crítica, eles não vão ser exatamente sempre iguais, vão ter novos elementos. Então, realmente, a análise crítica de evidência é um conhecimento que é contínuo. Existem alguns tutoriais, existem alguns documentos para conseguir fazer uma análise crítica mais simplificada, de estudos, por exemplo, mas também existe muito de um esforço pessoal, de uma disciplina pessoal, para se conseguir avaliar criticamente, tentar se buscar os possíveis erros que vão existir em todas as fontes de evidência, os possíveis erros metodológicos, e o que isso pode influenciar a prática de vocês. E a terceira competência, que eu acho que seria primária, é não se limitar. Parece que, quando a gente fala de prática baseada em evidência, ou uma prática mais embasada pela pesquisa, a gente engessa as coisas. E, na verdade, eu acho que esse é o primeiro passo para a gente começar a criar a partir de algo embasado. Então, a evidência nos dá os limites e nos dá a direção que nós temos que alcançar. Mas, de acordo com os recursos, disponíveis, de acordo com as preferências das pessoas a quem nós estamos atendendo, a prática pode e deve ser inovadora, e sempre que possível disponibilizar essa prática levemente alterada, mas norteada por uma evidência científica, disponibilizar isso aos seus pares, aos seus colegas, porque a análise crítica de outras pessoas em relação ao nosso trabalho também é importante. Bom, e aí a gente entra no subtítulo da aula de hoje, que foi uma breve introdução sobre prática baseada em evidência. Depois vai ter um ou dois links disponibilizados para vocês conhecerem um pouco mais esses aspectos, esses pontos que eu disponibilizei aqui para vocês. não é nada criado por mim, isso faz parte dos tutoriais de prática baseada em evidência. Mas a gente tem que colocar um elemento, um componente importante nos dias de hoje em relação a isso, que é a forma como essa informação chega na gente. Não é difícil, na verdade, é bastante fácil que as evidências cheguem passivamente à minha timeline do Facebook, do Twitter, ou pelo e-mail, ou pela televisão, ou por jornais. E, claro, tendo a evidência ali, é muito mais simples de eu já utilizar aquilo ali. Bom, já vi esse ensaio clínico randomizado, controlado por placebo, duplo cego. Esse aqui deve ser bom para eu usar como evidência, como um norteador da minha decisão terapêutica para o paciente XYZ. Mas, infelizmente, esse caminho aí, que é o mais curto, mais rápido, mais simples, ele não é o mais garantido. E aí, olhando um pouco sobre isso, preparando essa aula de hoje, eu acabei descobrindo um livro bem interessante, que fala exatamente sobre esse entendimento popular e o papel das redes sociais no compartilhamento de informações sobre ciência e saúde. É um livro que tem uma abordagem mais social, não é tanto essa biológica que nós estamos abordando hoje. Mas que tem informações interessantes. E a figura 1 já me chamou muito a atenção, porque materializou, organizou um entendimento que a gente acaba, às vezes, vendo o jeito de um compartilhar ou de outro compartilhar. Então, aqui a gente está falando de redes sociais e as formas de exposição e de compartilhamento de uma mensagem. Aqui nessa figura, o A e o B, a letra A, a letra A é uma mensagem. Por exemplo, comer menos carboidratos é bom para a saúde. Por exemplo. E a letra B também é uma mensagem. Então, aqui a gente tem diferentes formas de interação dessa mensagem. Eu vou começar pela forma mais simples, onde se conversa com um par. Onde se conversa com duas pessoas. Se conversa, eu chego no trabalho, vejo. Ah, vi ontem uma notícia, vi ontem um estudo em que comer, a redução do consumo de carboidratos foi benéfica para a saúde. Eu estou sendo bem generalista, porque eu não quero especificar. Eu não estou discutindo esse tema em questão, como eu falei no início da palestra. Mas é mais um exemplo hipotético. Essa seria uma forma de compartilhamento da informação. Um outro comportamento é fazer isso, é compartilhar essa informação de uma forma mais direta e numa escala mais ampla. Isso é o encaminhamento. Se fazia muito isso por e-mail, hoje em dia se faz isso pelo compartilhamento de informações na web. De uma forma mais Facebook, ou Twitter, ou Instagram. Então, são as três principais que eu identifico, que tem esse compartilhamento de informação. Tem uma outra forma de compartilhar, de tratar essa mensagem, que no caso é essa mensagem A, dizendo assim. Não é correto a mensagem A, o correto é a mensagem B. Então, seria uma forma de protesto em relação à mensagem A. Que eu acho que na nossa área tem. Acho que na nossa área começou a ter um pouco mais essa discussão multidirecional em diferentes assuntos de evidências. Eu acho que isso é muito proveitoso. Eu acho que não é denigrir ninguém. Eu acho que na verdade discutir as evidências é totalmente proveitoso. Porque estimula a análise crítica das pessoas. Uma outra forma muito similar ao compartilhamento e também à conversa, aqueles dois primeiros exemplos ali do lado esquerdo da tela, seria somente referir isso para um par. Então, hoje em dia tem ferramentas que se vocês acessarem uma notícia, na maioria dos sites da internet de hoje, vocês podem clicar ali numa ferramenta e mandar isso por e-mail para um único colega de vocês. Então, vocês estão referindo um par para aquela informação. É uma forma de encaminhamento, mas é um encaminhamento não múltiplo. É um encaminhamento único. A cooptação também existe bastante nos dias de hoje. Eu vejo a mensagem A, gostei da mensagem A, vou lá e eu reproduzo a mensagem A como se fosse minha. Então, isso é uma apropriação de mensagens colocadas na web. Então, sempre tem que cuidar se o que se lê é realmente original, se é uma opinião de quem está escrevendo ou já uma opinião reproduzida. E o endossamento, o endossamento sumário seria, que é essa nossa última figurinha aqui, que é ler algo e concordar 100% com aquilo ali. Hoje em dia tem o curtir no Facebook, mas não só o curtir, às vezes um compartilhamento também, junto com, ah, muito bom esse texto. Então, esse é uma forma de endossamento. E aqui é um resumo dos diferentes comportamentos de compartilhar informação na web. Agora, eu me lembrei que, por exemplo, um exemplo muito comum aqui na referência ao par, é o que se faz no Facebook ou no Instagram marcando um amigo. Viu algo, marca um amigo. Então, seriam esses os exemplos de compartilhamento. Só que nessa forma mais fácil de conhecer as evidências, a gente pode estar perdendo o espaço, na verdade, de uma outra forma, a mais tradicional, de conhecer as evidências, que, na verdade, é procurando, selecionando e lendo os artigos. Então, eu acho que não existe, embora aqui esteja a expressão versus, acho que não existe uma competição da informação, mas existe uma competição pelo nosso tempo. E aí a gente tem que fazer uma escolha, se a gente quer devotar o nosso tempo a conhecer mais a informação a partir de artigos científicos, e há diferentes ferramentas para nos facilitar também isso, diferentes ferramentas que nos oferecem isso também passivamente, assim como estar numa rede social, e o quanto do nosso tempo a gente quer conhecer essa informação científica pelo Instagram, pelo Twitter, pelo Facebook, que também tem, eu não estou querendo antagonizar, repetindo, não estou querendo antagonizar as informações, muitas das informações que eu busco, os artigos, eu conheci através, eu tenho, hoje em dia, mas eu tenho visto, primeiramente, pelo Twitter ou pelo Facebook, eu não tenho Instagram, e dessas três redes, eu acho que o Instagram é a que tem a pior qualidade de informação, ou a menos qualificada, vou dizer assim, acho que nem toda a informação do Instagram é ruim, na verdade tem coisas muito legais, mas eu acho que, principalmente no Twitter, tem as melhores informações científicas, e dependendo de quem a gente segue no Facebook, principalmente se a gente segue revistas científicas, ou pesquisadores, ou grupos científicos, se consegue pegar muita informação boa pelo Facebook, embora o Facebook seja sacana, porque conteúdos de páginas, ele não coloca na nossa timeline, normalmente, se vocês entrarem no feed de páginas de vocês no Facebook, vocês vão ver páginas, do lado esquerdo da tela, vocês vão ver páginas que vocês nem se lembram, que vocês curtiam, porque dali, ali, é a timeline exclusivamente das páginas que vocês curtem, isso é toda uma política de monetização do Facebook, enfim, para que as páginas comprem anúncio, isso não venha ao caso, mas, então, assim, quem tiver interesse em ter uma ferramenta boa de rede social, a minha opinião é, faça uma conta no Twitter, e comece a seguir pesquisadores, tem diversos pesquisadores, certamente, professor Felipe Carpes, professor Orlando Laitano, diversos pesquisadores podem fornecer boas fontes no Twitter para vocês, e é só ver quem essas pessoas seguem, e ver se o conteúdo é interessante depois, para que vocês sigam também, eu faço isso, então, eu estou falando a minha estratégia de como descobrir as coisas boas na rede, mas o que acontece, em última análise, é que a gente se depara com uma mensagem que ela é muito simplificada, e jornalista, o que eles sabem fazer bem, é uma manchete para chamar nossa atenção, esse é o trabalho deles, é que a gente clique na notícia, e a gente dê o acesso na página deles, então, a manchete de uma grande mídia, normalmente não vai ser a manchete que o cientista gostaria, ela vai ser uma manchete que é feita para chamar nossa atenção, como essa daqui, uma manchete clássica, reproduzida na Folha de São Paulo, onde erguer pouco peso até cansar, é a melhor maneira de ganhar músculo, esse é um estudo publicado na PLOS One, por um dos pesquisadores líderes mundiais em treinamento de força, que é o Dr. Stuart Phillips, do Canadá, mas, é um estudo com uma única sessão de exercício, uma única sessão de exercício, e a mensuração da síntese proteica após o exercício, ora, a síntese proteica não quer dizer, é claro, é a formação de novas proteínas musculares, mas isso não representa necessariamente o ganho de massa muscular, então isso é só um dos exemplos onde a informação vem de uma forma muito deteriorada, a partir de um estudo científico original. Uma outra forma, também muito discutida recentemente, são as entrevistas, essa é uma entrevista de dois estudiosos da área do exercício, onde a manchete também vem com algo muito chamativo, onde os exercícios aeróbios engordam, isso não é verdade, então, claro, nós teríamos que olhar toda a entrevista, olhar, inclusive esclarecimentos depois, a partir de discussão com pares, para entender exatamente a mensagem que se dá, mas esse é o Estadão, é um dos portais mais acessados, um dos portais mais acessados no nosso país, esse é um desserviço em relação à evidência que a gente quer, que seja transmitida nas redes sociais e ao grande público, então, são manchetes que deturpam um pouco, deturpam bastante a mensagem original das evidências, eu não vou discutir aqui as evidências como eu falei, mas essa eu vou discutir, porque isso já não é uma mensagem de grande portal, isso é uma manchete criada pelo autor, e aqui eu repito, repito o que eu falei no início, eu não estou falando de pessoas, eu estou falando de mensagens, de evidências, então, não existe mesmo um conteúdo pessoal aqui, mas a gente se furtar a discutir as coisas, eu acho que eu já não aceitaria falar aqui para o Felipe, se eu fosse me limitar a não tratar um ou outro assunto por um possível mau entendimento de terceiros, então, aqui eu resolvi só tirar a logo, uma logo que é certamente particular desse professor, mas isso já é uma manchete criada, assim como várias, se a gente entrar no Instagram, todo post vai ter um título, e o título desse post foi para cuidar do meu coração, o médico mandou ocorrer, e se cria uma imagem ali, certo, not, então assim, a mensagem, isso é uma mensagem, claro, para chamar atenção, mas tem pessoas que vão olhar só isso, e vão receber essa mensagem, e essa mensagem, ela tem, depois quando se lê o post, ela tem informações científicas, então, essa é o tipo, é o tipo da mensagem criada, o tipo da imagem também, criada para chamar atenção, só que com uma informação que ela leva, ela leva já o entendimento, para o lado errado, e quem olha só o título, também está no lado errado, e quem lê a mensagem, também é levado, para um lado errado, de realmente pensar que correr faz mal, o que é algo, o que é algo, assim, não 100% errado, porque claro, tudo depende do nível, e depende de quem a gente está falando, mas, para que se passe essa mensagem, para o grande público, e de uma forma, de uma forma, mais ampla, essa mensagem não está correta, então só para, como é a minha, é a minha área de estudo, assim, a área que eu tenho estudado, há 10 anos, aproximadamente, aqui é um exemplo, que a gente tem que voltar, a gente tem que voltar, em algumas referências, para ver que aquela mensagem ali, tem um conteúdo, que quer mais chamar a atenção, do que realmente, estabelecer, as evidências científicas, que mais representam aquela área, então, onde é falado, de hipertrofia, existe hipertrofia patológica, hipertrofia fisiológica, a hipertrofia fisiológica, a hipertrofia de atletas, de pessoas que, que fazem exercício, por um longo tempo, ela é, perfeitamente, fisiológica, ela é, perfeitamente fisiológica, isso aqui, é o tecido, miocárdico, miocárdico, de uma hipertrofia, de uma hipertrofia patológica, então, opa, eu estou fazendo com a, com a seta do mouse aqui, então, vocês podem ver, o tecido, que ele, o tecido hipertrofiado, no coração, derivado de um processo, de doença, e o tecido, hipertrofiado, a partir, do treinamento físico, tá, que é, igual, a um tecido, saudável, então, não há qualquer justificativa, para, para se colocar, na hipertrofia, o problema, de corrida, principalmente, corrida maratona, ou ultramaratona, para, ser um problema do coração, logicamente, isso é um input, inflamatório, grande, existe, depois de uma maratona, e, daí, para cima, um conteúdo, uma ação, inflamatória, muito alta, no nosso organismo, existe, marcador, né, de dano, no coração, tudo isso, de uma forma temporária, mas, a mensagem, ela é uma mensagem, extremamente forçada, tá, e aqui, é só para, também, mostrar, como as evidências andam, isso é uma coisa, que, às vezes, frustra, um pouco, as pessoas, esse aqui, é o entendimento, mais, é, entendimento clássico, né, da hipertrofia, nos, 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 praticantes de exercício, aqui, nós teríamos, um coração normal, onde aqui, a câmara interna, aqui, a câmara interna, aqui, aqui, ó, é a parede, tá, então, a gente tem, um, um, certo, diâmetro, de, de câmara, e, uma certa, espessura, de parede, o que, o que, entendia, né, como, a adaptação, dos atletas, de força, seria, uma hipertrofia, concêntrica, com a manutenção, do tamanho da câmara, ou até a redução, e, um aumento, grande, na espessura, da parede, ao passo, que, os triatletas, os ciclistas, os fundistas, né, aqueles, que, fazem esportes, de resistência, com alto volume, alta quantidade, de exercício, eles teriam, um aumento, da câmara, e, uma manutenção, da espessura, do, da, da parede cardíaca, bom, isso também, né, e aí, é para mostrar, que as evidências, elas, vão se alterando, um pouco, numa reanálise, de 2008, exatamente, da massa ventricular, para diferentes, tipos de atletas, tá, isso é uma reanálise, de um estudo publicado, na década de 90, mas, para diferentes, tipos de atletas, não há, não há, esse padrão, de que os atletas, de força, ganhem mais, parede, e mantenham, ou reduzam, a sua câmara, então, uma hipertrofia concêntrica, e que os atletas, por exemplo, aqui, os remadores, né, deixa eu só, marcar para vocês, por exemplo, remadores, ou, deixa eu ver, um outro esporte, de, ou ciclistas, eles, fossem as pessoas, com uma massa, de ventrículo, mantida, principalmente, com o aumento, da câmara, e uma manutenção, da parede, né, se a câmara, aumenta, e a parede, se mantém, a massa, do ventrículo, esquerdo, do coração, ela não se alteraria, tanto, ao passo, que vocês, podem ver aqui, que na verdade, os remadores, são, são a classe, de atletas, que mais tem, massa ventricular, já corrigida, para a superfície corporal, então, esse, esse entendimento, de, de hipertrofia concêntrica, e excêntrica, ele, inclusive, não tem mais, sido, tão, tão confirmado, por métodos de imagem, que hoje em dia, estão disponíveis, e aqui, é só um, só um comparativo, então, de ciclistas, e, e remadores, em comparação, àqueles, que nós esperaríamos, uma massa ventricular, maior, que são, os atletas, de peso livre, basistas, e, e, lutadores, tem algumas vezes, que o exemplo, é muito positivo, esse foi um estudo, de 2010, só para finalizar, também, essa, essa parte, das redes sociais, esse foi um estudo, de 2010, onde, foi feito, um estudo, de cultura, de células, né, onde, uma, proteína, da banana, ela, uma, a lecitina, na verdade, a lecitina, da banana, ela, ela foi, suficiente, para, impedir, a infecção, a infecção, do HIV, em células, isoladas, né, esse foi um estudo, de bioquímica, né, e as notícias, foram, de, que, as bananas, são tão boas, quanto drogas, para tratar, não é nem infectar, né, para impedir a infecção, é para tratar, o HIV, né, num grande periódico, num grande jornal, na verdade, num grande jornal, inglês, né, da Independent, isso foi divulgado, e o que, que o autor fez, o autor, num desses, desses jornais, o autor fez, uma nota, então, aqui, vocês podem ver, esse aqui, é o, é o, 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 estudo, e ele fez, uma nota, que, contrária, a manchete, nós não dissemos, nada disso, e ele vai, e ele vai, falando, como é que, essa proteína da banana, poderia, no futuro, vir a ser estudada, para ser um possível, agente, né, de reduzir, essa inflamação, pelo, pelo HIV, infecção pelo HIV, bom, e aí, a gente vai para os artigos, científicos, e aí, aqui a gente pode falar, inicialmente, da, de uma hierarquia de evidências, que, que a gente pode, dividir, os tipos, que é estruturada, a partir da divisão, dos tipos de estudos, onde, a qualidade, metodológica, e científica, estaria no topo, dessa pirâmide aqui, então, os estudos de caso, as séries de caso, seriam, seriam os estudos, de mais, de menor, assim, uso, de evidência, né, para a prática, baseada em evidência, estudos experimentais, transversais, também, os estudos observacionais, de corte, casos de controle, já teriam um nível mais alto, mas ainda, são estudos de associação, e não estabelecem, uma relação de causa, e de efeito, e para, a, conduta, terapêutica mesmo, seriam, as, os ensaios clínicos, randomizados, aqui, pela sigla, ECR, e as revisões temáticas, com meta-análises, que está pela sigla, RS, MA, esse aqui, é a pirâmide clássica, que, que organiza, esses tipos de estudos, o que eu, insiro, essa setinha aí, que deu uma desconfigurada, que algumas vezes, um bom ensaio clínico, vai ser superior, não é incomum, que um bom ensaio clínico, amplo, com alta, validade, né, externa, ou seja, a gente consegue, ampliar os achados, para diferentes tipos de pacientes, ele é, superior, em termos de evidência, do que, uma revisão sistemática, dependendo da revisão sistemática, que, for disponível, na literatura, assim como, os estudos, casos, controles, em alguns casos, eles são os estudos, a serem levados em consideração, em detrimento, aos estudos de corte, que, na organização, também, clássica, estariam acima, dos estudos, de casos de controle, para vários, desses trabalhos, aqui, o pessoal, que estuda, se tem alguém, aqui, que é mais pesquisador, de bancada, estuda, modelo animal, deve estar, chateado, né, deve discordar, dessa pirâmide, aqui, onde coloca, estudos experimentais, como nível, de evidência, bem baixa, e eu, e eu, também, não concordo, que isso aqui, seja, que essa pirâmide, seja verdade, na maioria, dos casos, às vezes, um estudo experimental, ele, ele impede, que uma cadeia, de outros estudos, seja, seja realizada, ou, ele inicia, uma cadeia, de outros estudos, que vai acabar lá, com um ensaio clínico, mas que começou no experimental, então, isso aqui, é só organização clássica, certamente, a gente poderia discutir, as vantagens, e desvantagens, de cada um, desses, desses modelos, aqui, a partir disso daí, a gente acha, que tem três opções, de tratar a evidência, eu estou me encaminhando, aqui, para a parte, para a parte final, da minha, da minha fala, tá, a primeira seria, e mais simples, seria buscar, então, aqui, a gente está na busca, e na análise de evidências, só para organizar lá, o nosso fluxo, de trabalho, dentro da prática, baseada em evidências, a gente poderia buscar, diretrizes e posicionamentos, tá, isso pode ser utilizado, quando a gente vai, começar algo, novo, com pessoas que nós, ou com um tipo de condição, que a gente também, não conhece muito bem, então, uma diretriz, ela é sempre, um norteador, ela já oferece, algumas referências originais, que se pode buscar depois, casos, onde há, uma escassez, de evidências científicas, ou casos, onde, onde o risco, da nossa intervenção, ele é um pouco maior, como, por exemplo, exercício físico, em doentes, com valvulopatias, né, o nível de evidência, a quantidade de evidência, nesses pacientes, é muito pequena, e aí, normalmente, se apela, para as diretrizes, que também, não tem tantas evidências, mas tem a opinião, de um grupo de pessoas, que vai discutir, baseado em, em aspectos, fisiopatológicos, enfim, em aspectos, secundários, se aquela intervenção, pode ser boa, ou não, e quais são os limites, ainda que não se tenha, uma evidência original, até o momento, sobre aquilo, as diretrizes, são boas, principalmente, quando elas, são muito atuais, né, quem, hoje, for procurar, como, tratar, né, como, aplicar exercício físico, para paciente, hipertenso, a diretriz, do, 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 colégio americano, de medicina e esporte, é de 2004, né, e a área, em 10 anos, avançou muito, não só na quantidade, mas, principalmente, na qualidade das evidências, né, então, assim, essa é uma diretriz, ok, né, assim, legal, para, para conhecer um pouco da área, do que, que pode ser vista, mas, não é a diretriz, que vai embasar a nossa prática, porque tem, tem coisas muito melhores, aí, ou, quando você tem limitações, para buscar evidências originais, as diretrizes, são, são, uma, uma possibilidade, de tratar a evidência, mas, lembrando, a prática baseada em evidência, busca sempre a melhor, diretriz disponível, e a melhor evidência disponível, e as diretrizes, algumas vezes, vão ter, algumas vezes, não. Uma outra forma, são as revisões sistemáticas, com, meta análises, aqui, eu exponho, uma, que eu, a gente fez, durante, minha tese de doutorado, que foi, em diabetes, né, isso é só, para exemplificar, como é que, é feito, o fluxo de trabalho, numa revisão sistemática, como a meta análise, uma revisão, então, ela, ela, uma revisão sistemática, ela, faz a busca, e também, a escolha, de estudos, baseado, baseado, em critérios, que são, previamente, estabelecidos, né, então, os estudos, eles são, as bases de dados, são, são diversas, elas são procuradas, com palavras padronizadas, com expressões padronizadas, e, a, a, a análise, desses trabalhos, para ver quais trabalhos, vão ser analisados, também é, feita, de, de uma forma, de uma forma padronizada, então, de quatro mil estudos, por exemplo, três mil e trezentos, são, excluídos, né, a partir, porque não tem, aqueles critérios, que, que o pesquisador, busca, depois, alguns estudos, são avaliados, da primeira, até a última palavra, do, do estudo original, para, outros estudos, então, serem, incluídos, tá, às vezes, pode haver uma estratificação, do tipo de intervenção, então, aqui foi exatamente, o que nós fizemos, nós olhamos, treinamento físico estruturado, né, que é uma forma, de aplicar exercício físico, e a recomendação, de atividade física, que é uma outra forma, de, estimular, oferecer, a orientação, de exercício, para as pessoas, e o que se tem, numa meta-análise, então, a revisão sistemática, é o que eu mostrei, atrás, né, essa sistematização, essa padronização, dos procedimentos, e a revisão sistemática, e a meta-análise, ela é, uma quantificação, estatística, e relativizada, normalmente, de cada trabalho, então, cada trabalho, recebe um peso, e os seus resultados, contribuem, para uma estatística, para uma estatística, geral, tá, que aqui pode ser, representada, por, que aqui está, representada, por esse diamante, aqui, por esse diamante, dependendo, do tipo da intervenção, atividade física, com dieta, ou atividade física, atividade física, sem dieta, aqui em cima, e atividade física, não, não, atividade física, com dieta, aqui em cima, e atividade física, sem dieta, aqui embaixo, e também, uma análise, uma análise geral, e aqui, os quadradinhos, são as estimativas, né, estatísticas, de cada, de cada um dos trabalhos, isso, então, uma revisão sistemática, lembrando, que uma revisão sistemática, vai responder, a pergunta de um, dois, ou três desfechos, né, então, nem, nem toda a revisão sistemática, vai servir, como a melhor evidência, de acordo com a necessidade, e aqui, é um ensaio clínico, né, esse aqui, é um ensaio clínico, na área, do diabetes, e na área, da, da pressão arterial, da pressão arterial, no diabetes, em diabéticos, que tem um alto risco, para a doença cardiovascular, e aqui, é um grande ensaio clínico, publicado no Lancet, 12 mil, indivíduos, escaneados, 11 mil, indivíduos participantes, onde, 5 mil, foram para o grupo, da medicação, outros 5 mil e 500, foram para o grupo, de placebo, quem vê esse trabalho, diz, ah não, estou me baseando em um estudo, com 11 mil pessoas, tá, um ensaio clínico, randomizado, controlado por placebo, avaliando, mortalidade, tá, pessoal da medicina, baseado na evidência, tem orgasmo, com esse tipo de estudo aqui, e esse estudo aqui, mostra um resultado significativo, em mortalidade, né, o que que, a gente já vai entrar na parte crítica, desse estudo aqui, mas aqui, é a razão, a razão de risco, né, uma métrica, né, o hazard ratio, uma razão, uma razão, de mortalidade, que mostra, que a, a incidência de morte, em 60 meses, então, em 5 anos, ela foi, maior, em quem tomou placebo, né, então, a redução de risco, em quem tomou, o remédio, a combinação, de remédios, na verdade, foi, de 14%, mas, qual é a análise crítica, desse trabalho aqui, pessoal, só para, também, expor, uma análise crítica, bom, ele tem, todos os, os requisitos, de um, um ensaio clínico, de qualidade, né, assim, está publicado, numa revista, com fator de impacto, 37, uma das revistas, mais importantes, da área da medicina, avalia, mortalidade, por todas as causas, então, desfecho muito forte, onde, não se erra, esse desfecho, a pessoa morreu, por qualquer causa, esse desfecho, o viés de aferição, desse desfecho, não existe, ele tem, muitas pessoas, né, são 11 mil pessoas, participantes, então, ele tem uma, uma generalização, do tipo de paciente, só que, essa é a importância, de ler, o estudo, linha a linha, a randomização, desse trabalho aqui, o que que aconteceu, dentre, esses 11 mil, participantes, esses 11 mil, participantes, vários deles, vários deles, eles tomavam remédio, eles tomavam, por exemplo, diuréticos, e para participar, nesse trabalho, eles, ou, eles foram retirados, os seus remédios, e eles foram, para o grupo, de combinação, de perindopril, e dampamida, ou eles foram, para placebo, então, 5 mil, e 500 pessoas, né, considerando que, 100% tomavam remédio, claro que, alguns daqui, não eram medicados, mas, 5 mil, pessoas, tiveram, seus remédios, retirados, seus remédios, que eles já tomavam, eles iam lá, compravam, retirados, e, receberam, um comprimido, de farinha, para tratar, a sua doença, tá, e claro, e aí, 471, 471, morreram, então, a gente tem aqui, uma diferença de pessoas, né, uma diferença de morte, na verdade, que, na verdade, não foi uma, uma morte impedida, por esse remédio aqui, mas, uma morte, provavelmente, induzida, por as pessoas, não estarem sendo tratadas, tá, então, esse é o cuidado, que eu quero pedir, para que vocês tenham, também, em relação aos ensaios clínicos, que, por mais que eles sejam publicados, no New England, no Lancet, no JAMA, no Medicine Science, enfim, a análise crítica, da evidência, ela é importante, né, se um artigo, tem esses problemas, né, se um artigo grande, tem esses problemas, vocês imaginem, posts, de Instagram, certamente, também tem vieses, mesmo que não sejam, intencionais, por parte, de seus autores, só para dar um exemplo bom, para finalizar para vocês, uma coisa interessante, que os ensaios clínicos, podem oferecer, essa estratificação, então, aqui também, é um grande ensaio clínico, para quem acha, que atividade física, e exercício, não tem esses ensaios clínicos, esse é um ensaio clínico, com mais de 3.200 participantes, com risco para diabetes, mas ainda sem diabetes, e eles seguiram, três, diferentes intervenções, e o que se encontra aqui, eu não vou explorar as intervenções, lá no simpósio de neuromecânica, Felipe, eu faço isso um pouquinho, um pouquinho mais, aprofundadamente, mas o que se vê aqui, também é com incidência, aqui não é incidência de morte, mas é a incidência, do diagnóstico, de diabetes tipo 2, as pessoas que desenvolveram, a doença, isso é uma das coisas, que uma evidência original, consegue fazer melhor, do que uma, uma meta análise, por exemplo, ela consegue estratificar, melhor esses, esses subgrupos, né, e aqui nós vemos, que considerando, todos os participantes, né, aqueles que tomaram, remédio para diabetes, mesmo sem terem ainda doença, e aqueles que fizeram, essas modificações, em estilo de vida, eles reduziram, as taxas de aparecimento, em doença, né, em 18% para quem tomou remédio, em 34% para quem, não tomou, para quem seguiu, um estilo de vida, mais saudável, durante 10 anos, mas, quando se vê, somente os indivíduos, acima de 60 anos, somente quem mudou, o estilo de vida, reduziu, a incidência de diabetes, ao longo de 10 anos, e isso já ocorreu, desde o iniciozinho aqui, olhando essa, olhando essa curva, desde o início, já há diferença, onde as pessoas, que estão fazendo, estilo de vida, melhor, elas reduzem, mais, o seu aparecimento, né, mais pessoas, ficam protegidas, do diabetes tipo 2, então, uma informação, de estratificação, onde nós conseguimos, ah, se vocês tem um paciente, lá, com 60 anos, ou mais, querem fazer uma prática, baseada em evidência, querem buscar, tem alto risco para diabetes, querem, a necessidade é reduzir diabetes, vocês podem, por exemplo, usar um estudo assim, como um norteador, da prática de vocês, para resumir, então, assim, o foco, é na necessidade, é saber perguntar, mas também nos vieses, levar em consideração, a característica do indivíduo, é o primeiro passo, né, então, perguntar, e saber a necessidade, é, é o primeiro passo, saber qual vai ser a meta inicial, se vai ser melhorar a pressão arterial, o peso corporal, a autoestima, a força muscular, o equilíbrio, isso determina o tipo de evidência, na verdade, não o tipo de evidência, mas a evidência que nós vamos utilizar, para nortear a nossa prática, e isso aí, realmente, é detalhar a prática baseada em evidência, ver os recursos disponíveis, não adianta eu ter, eu querer, vender, né, uma intervenção, treinamento funcional, por exemplo, para uma senhora que está no interior, numa casa pequena, com uma, sem, sem qualquer, sem qualquer apoio, apoio familiar, caso venha, a ter uma intercorrência, uma, uma, uma lesão, uma queda, alguma coisa assim, e também não vai poder ter um acompanhamento profissional, então, os recursos, eles, eles têm que ser levados em consideração, para a gente oferecer as condutas, né, a escolha em análise de evidências, como eu falei, então, prestar muita atenção nesses, nesses vieses, isso aí, requer um conhecimento, e, um último passo, que eu acho que é extremamente importante, e tem que ser muito avançado, que é a interação com colegas, não compartilhamento, de informações, somente, que vem de lá, é realmente tentar, se inserir numa rede, ou num grupo de pesquisa, ou, juntar colegas, no seu ambiente de trabalho, e ter uma reunião técnica, para discutir, as condutas, em relação a alguns grupos, ou em relação a alguns indivíduos, em específico, ou fazer isso pela rede, tentar entrar, tentar entrar num grupo de Facebook, tentar criar uma lista de e-mails, algum outro serviço, que venha a ser oferecido, nós vamos tentar oferecer alguma coisa, nesse sentido, em breve, pelo Evidência Saúde, também, assim, uma certa rede, de discussão, entre os profissionais, para finalizar, então, alguns cuidados, também, algumas informações, que nós temos que, desconfiar, informações não confiáveis, são, é o junk science, quando, métodos científicos, são utilizados, para, para, mensurar, ou, principalmente, para, confirmar, coisas que não, não, não buscam a verdade, os métodos científicos, são aplicados, de uma forma, de uma forma, inadequada, por exemplo, não foi o caso, do estudo, do Stuart Phillips, eles mediram, síntese proteica, e uma manchete, disse, que isso era, ganho de massa muscular, e, com todo sentido, de longo prazo, tá, então, isso seria, fazer daquela informação, que era, tinha uma, utilidade científica, fez, dar aquela informação, na manchete, um junk science, né, colocou a ciência, de fato, no lixo, e criou a manchete, que se queria, muito parecido, com o pseudociência, que se usa, um corpo de conhecimento, que se suporta, em, 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 em coisas, genéricas, né, em conceitos, em teorias, mas não em métodos científicos, né, então, se usa, pode-se usar, cem, duzentas, mil referências, para dizer, algo que não foi, quantificado, e testado, cientificamente, do ponto de vista, de qualidade de informação, você sempre tem que cuidar, buscando informação, na informação original, se o periódico, tem revisão por pares, quando não tiver, levanta aí, o sinal vermelho, se esse periódico, é indexado, em alguma base de dados, isso também, já, já dá um critério, de qualidade, quando a qualidade de escrita, ela é baixa, não é legal, quer dizer, que o autor, ainda não tem, tanta experiência, ou não tem, o cuidado necessário, com a sua redação, e se não tem, o cuidado necessário, com a redação, também não tem, com a metodologia, de pesquisa, quando existe, conflitos, de interesse, de autores, hoje em dia, na parte da nutrição, isso já é muito comum, na parte de medicamentos, então, nem se fala, quando o artigo, apresenta um viés comercial, vários desses, desses artigos, de companhias farmacêuticas, eles são um exemplo disso, uma formatação inapropriada, também, é mais ou menos, com uma baixa qualidade de escrita, e referências antigas, ou inadequadas, é uma preguiça do pesquisador, mas, também, é um indicativo, de que aquele artigo, talvez, não seja o mais atualizado, o mais contextualizado, na área, para que nós, sigamos como referência, e o que eu mais, assim, acho que na prática, baseada em evidência, acho que o que eu mais, bato, na tecla, é, uma frase, do Nelson Gonçalves, onde ele, disse, que, eu desconfio muito, dos veementes, via de regra, o sujeito que esbraveja, está a um milímetro, do erro, e da obtusidade, e aqui, não é esbravejar, de ser brabo, mas é esbravejar, de ter, as certezas, e, não aceitar, ser criticado, ou criticada, não no sentido, sempre negativo, mas, no sentido, de conflitar, informações, e avançar na área, agradeço, mais uma vez, a possibilidade, de conversar com o pessoal, e fico aberto, para dúvidas. Muito bem, muito obrigado, Daniel, pela palestra, acho que, eu já sabia, que ia ser muito boa, mas, eu acho que o pessoal, muito, porque, é um tema, principalmente, para quem está, os alunos de graduação, quem está entrando, pós-graduação, que, geralmente, procura, uma referência, quando procura um trabalho, o primeiro que acha, às vezes, é utilizado, ontem, ontem mesmo, fui banca de uma tese, lá na UFMG, perguntei para a menina, perguntei para ela, o que você leva em consideração, para ter citado, esse trabalho, e não aquele outro, e ela, eu olho o método, olho o resultado, se é válido, então, essa é a resposta certa, eu tenho que ter, claro que, nunca a gente vai saber, se, de fato, aquilo ali, é 100% confiável, mas, a gente tem que buscar, da melhor maneira possível, ter, um mínimo de incerteza, sobre a proveniência, e a implicação daquele dado, e eu acho que ajuda, ajuda também, a escolher literatura, hoje em dia, a quantidade de trabalhos, que se tem, é impossível ler tudo, se há 10 anos, já era impossível, ler tudo que existia, imagina hoje, então, eu acho que isso vai ser, nesse sentido, a rede, interagir com colegas, a rede, acho que a rede, é extremamente importante, porque pode, pode dar alguns atalhos, interagir com, com colegas, enfim, e discutir esses trabalhos, com colegas, certamente, sempre que eu fiz, me deu atalhos, e eu acabei encontrando, alguma coisa melhor, alguma coisa, que também pudesse ser comparada, utilizada, para, para, ser um, um, parâmetro, paralelo, relativo, da informação que eu tinha, então, acho que, é bem válido, mas é bem isso aí, que tu colocou. Eu acho que, no momento que os nossos alunos, eles começarem a, ter de novo, essa, visão um pouco mais crítica, com o tempo, a gente consegue recuperar, algumas coisas que, acabaram, se perdendo, né? Bom, pessoal, está aberto para questões, quem tiver, dúvidas, comentários, sobre a palestra, então, tem muitos parabenizando aqui, e, a gente tem, alguns minutos aí, quem tiver, interesse, é, eu acabei estourando um pouquinho, falei mais, mas é porque a palestra, é nova, né? Assim, eu não tinha, nunca falado, assim, nessa, nesse, nessa abordagem, mas, aí, a gente, faz o que der, aí, se o pessoal tiver, muitas dúvidas, olha. Essa palestra aqui, ela está sendo gravada, né? Que a gente começou a fazer, esse ano, isso, e aí, depois, depois de um tempo, depois de um tempo, a gente disponibiliza no nosso site, lá. Então, eu sempre, sempre me questionava, compartilhar também. Claro, com certeza, sempre me questionavam sobre a gravação da palestra, e eu sempre dizia que a gente procurava fazê-la ao vivo, para que tivesse mais gente participando, enfim, né? Mas, como o projeto começou a crescer, e aí, muitas pessoas mandam e-mails, ah, eu não vou poder assistir no dia, então, a gente optou por começar a gravar. Tem só uma palestra desse ano que não está gravada lá, porque no dia deu problema, mas, hoje, funciona tudo certo, é, o Manuel, ele controla essa gravação. Então, eu acho que a gente não vai ter perguntas, Daniel, então, eu queria te agradecer de novo pela disponibilidade, e eu também esperava, não é uma palestra que leva a muitos questionamentos, né? Então, é uma palestra bastante informativa, mas, certamente, o Manuel relatou, né? Que já se identificou numa discussão, eu acho que vários já passaram por isso, né? Acho que os exemplos que tu desce foram muito bons, aquele, o estudo lá, correr isso, ou comer aquilo, e depois, o que acontece, os jornais não dão o mesmo destaque para a retratação do que eles dão para a primeira notícia, né? A não ser que seja na Nature, né? Aí quando é na Nature, que aparece no Jornal Nacional, aquela coisa toda, daí sim, agora, isso é uma minoria, né? Então, hoje em dia a gente tem que esperar sempre, aparece o resultado e tem que ser confirmado, pelo menos mais umas duas vezes, para a gente poder garantir que ele de fato existe, né? É, eu acho que a última coisa que eu acabei não inserindo, Felipe, na palestra, assim, mas é, acho que isso hoje em dia pelos cientistas, tem sido mais, mais, assim, estimulado, né? dessa, dessa, da disseminação científica, né? Algo que tu tá, isso aqui é um exemplo total disso daí, né? Que tu é muito ativo nisso, o Orlando tem feito isso, hoje em dia, algumas pessoas tem, né? Tem, tem se movido mais nesse, nesse sentido, eu acho extremamente importante, realmente a disseminação a partir dos cientistas dos seus estados, e tem até um manifesto aí que um, um neurocientista, talvez tu que se relaciona um pouquinho com as neurociências conheça o, o David Eagleman, ele é lá de Baylor, da Universidade do Texas, de Houston, e ele escreve, na, acho que é no, Journal of Neuroscience, que é o manifesto da disseminação científica, com seis, se eu não tô enganado, com seis itens, assim, por que que o cientista tem que divulgar, né? Pro grande público, as suas, as suas pesquisas, né? Enfim, diversas informações, como por exemplo, quem, quem nos patrocina, na verdade, são as pessoas, né? Quando a gente tá ganhando dinheiro do CNPq, da Capes, a gente tá ganhando dinheiro do cidadão brasileiro, então, daí, pra outras, pra outras questões, inclusive, dessas de, de, falar com a voz um pouquinho mais da ciência, né? Porque se a gente deixar tudo pros jornalistas falarem, realmente a informação sai exagerada, e eu acho que eles também estão no, no, um pouco no, no papel de exagero deles, que é chamar atenção e levar o clique pro site deles, ou, que a gente esteja comentando de uma coluna e não de outra, né? Então, acho que o cientista tem que participar um pouquinho nisso daí, e acho que, por isso que eu quero também te parabenizar, porque eu acho que essa aqui é uma, uma, uma intervenção disso daí, um exemplo disso. Muito bem, muito obrigado. Bom, pessoal, então, um bom sábado pra todo mundo, obrigado pra todo mundo que esteve online, e a nossa próxima palestra vai ser no final de agosto, vai ser uma palestra voltada pra, vai ser uma palestra bem interessante, porque é um tema totalmente diferente do de hoje, né? vai ser falado sobre algo que precisa de muitas evidências ainda, Daniel, que é a Kinesio Taping, né? Então, a, ah, legal. A professora Gisele Zanca, ela vai ser uma ótima palestra, ontem mesmo eu confirmei com ela, né? E perguntei, olha, me confirma o título, né? E ela disse, olha, eu estava pensando em falar sobre evidências e no uso da Kinesio Taping, porque eu estou, a minha tese foi mais ou menos nisso, e tem, eu tenho um material interessante, falei, então, ótimo, esse é um tema que certamente vai chamar atenção, e vai ser dia 30 de agosto, mais adiante a gente divulga. Então, brigadão, Daniel, um abraço para ti, para a tua família, bom final de semana. Um abraço, Felipe, bom falar contigo de novo. Da mesma forma, na pior das hipóteses, nós nos encontramos em outubro, antes de subir a Caxias. Com certeza. Então, tá, um abraço para todo mundo, pessoal. Valeu, um abraço, pessoal, obrigado pela presença.